Música Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. E você que tem nos acompanhado, sabe que nós estamos fazendo uma série de entrevistas do 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, que aconteceu nos dias 13 e 14 de junho, aqui em Goiânia, com a participação de vários palestrantes. Realização do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP, Sociedade Paulista de Direito Financeiro, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, IRB, Instituto Rui Barbosa e também do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com o objetivo principal, aplicação do direito financeiro na administração pública para a contribuição do desenvolvimento do país, debatendo crescimento econômico justo, equilibrado e eficiente. E nós vamos conversar agora com o conselheiro Ronaldo Chadid, corregidor, diretor da Sociedade Paulista de Direito Financeiro e vice-presidente do TCE do Mato Grosso do Sul, que inclusive, na oportunidade, neste 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, lançou o livro A Função Social do Tribunal de Contas no Brasil. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias, conselheiro. Prazer é todo meu. E aí eu já começo a perguntar, A Função Social do Tribunal de Contas no Brasil, qual é essa função social que o senhor, com larga experiência, quase 30 anos trabalhando em cima do controle externo e lançando este livro aqui em Goiânia. Ao longo desses 30 anos atuando na atividade de controle externo, eu percebi que o Tribunal de Contas, o sistema Tribunal de Contas, que compõe a organização político-administrativa do país, é muito mais do que um órgão burocrático, que faz a análise fria de números, ele tem uma função social, uma vez que ele é um instrumento para a concretização de direitos fundamentais. E com isso, obviamente, se busca alcançar a tão sonhada justiça social e a dignidade da pessoa humana que está esculpida no preâmbulo da Constituição Federal. Conselheiros, os tribunais, eles têm um papel fundamental na sociedade e para a sociedade, a partir do momento que ele está julgando, orientando, avaliando os recursos públicos, que são recursos da própria população. Qual é a dificuldade, historicamente, dos tribunais serem reconhecidos pela sociedade? Os tribunais, nos últimos anos, entenderam que a sua missão, que é nobre, qual seja, a de garantir a correta aplicação dos recursos públicos, e com base nisso, eles promoveram a verdadeira revolução, que foi capitaneada pela nossa Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, a Tricom, e o Instituto Rui Barbosa, que é o braço científico da instituição. E com isso, trabalhamos no sentido de garantir que as políticas públicas contempladas nos orçamentos, elas possam efetivamente ser cumpridas. Obviamente que passamos por uma reformulação interna, buscamos capacitação dos nossos servidores, buscamos um convênio com todos os demais ramos do controle para que a gente alcançasse a efetividade. E isso já tem produzido bons frutos. Nós temos hoje um tribunal de contas mais enxuto, mais eficiente, e com isso realizamos um trabalho de prevenção através das escolas superiores de controle externo, e temos instrumentos de atuação a priori e concomitante. Porque no passado o tribunal atuava a posteriori, o tribunal realizava auditorias de conformidade, quando na realidade isso pouco ajuda, pouco contribui. Hoje nós, a exemplo da atuação a priori, já fazemos a análise prévia de editais. Nós, através da competência implícita do Poder Geral de Cautela, nós expedimos várias liminares quando percebemos que há possibilidade de dano ao erário. É um grande avanço nos tribunais e que também tem sido colocado constantemente pelo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, pelos conselheiros Joaquim de Castro, pelos procuradores, os outros conselheiros também, os auditores. Evitar-se o erro. Desta forma, evita-se o erro. Evita-se o erro. Dá a possibilidade ao gestor de trazer justificativas, documentos e aí sim poder promover uma contratação que atenda todo o ordenamento jurídico brasileiro e não ter consequências nefastas de uma possível improbidade ou ato que venha causar dano ao erário. O que nós estamos fazendo aqui neste momento, neste exato momento, é o senhor conversando com o cidadão, com o telespectador, que esteja nos municípios, nas pequenas cidades, nas grandes cidades. Esse é o caminho também dos poderes estarem cada vez mais abertos e conversando com a sociedade. O principal controle no sistema democrático é o controle social. Nós realizamos o controle externo, mas, obviamente, a nossa tarefa principal é atender ao anseio da população, da sociedade. São eles que pagam os impostos e eles devem perceber os benefícios que o gestor público deve devolver a essa sociedade que paga imposto. E o tribunal está entre a sociedade que ele representa e entre o poder público, que é o responsável em garantir essas políticas públicas sociais como saúde, educação, assistência, segurança, trabalho. Nós estamos passando por um momento, como eu tenho dito nos outros programas que nós gravamos, nós estamos conversando e acompanhando o que está acontecendo no sexto Congresso Internacional de Direito Financeiro, que acontece aqui em Goiânia, aconteceu aqui em Goiânia. Eu estou rodando esta entrevista depois do dia 13 e 14 de junho. Por isso, existe uma discussão muito grande hoje no país que é a reforma da Previdência e a necessidade de outras reformas também, porque não há recurso suficiente para investimento. Como garantir uma administração sustentável, uma administração social sem essas reformas? É quase impossível. Acho que todos têm a consciência de que o momento é de mudança. Nós chegamos até aqui e creio que o Brasil vive um novo momento. E há necessidade urgente da realização dessas reformas, sob pena do caos se instalar. A reforma da Previdência está em andamento e nós cremos piamente que o espírito público dos senhores congressistas haverá de encontrar um texto que atenda ao governo e à sociedade em geral. E também nós percebemos, fazendo uma leitura superficial do orçamento, que hoje apenas 17% dele é investido em políticas públicas. 40% desse orçamento é para pagamento de dívida. Então, não dá para continuar da maneira que se encontra. Os estados e municípios extrapolando os tetos com despesas de pessoal, isso também fere a lei de responsabilidade fiscal e traz consequências nefastas a esses administradores. Portanto, este sexto Congresso Internacional de Direito Financeiro, que traz como tema central novos governos e o direito financeiro, gestão sustentável e responsável, haverá de trazer luzes no sentido de contribuir para que a gente encontre melhores caminhos. Essa gestão mais eficiente, de maior qualidade, de preocupação com o recurso público, ela é conquistada através de parcerias entre os entes, de uma forma geral, o tribunal de contas, os tribunais de contas, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, os poderes, de uma forma geral. É mais do que necessário se fazer um pacto para o Brasil? Eu entendo dessa maneira, mas também creio que falta planejamento, falta capacitação do gestor, falta comprometimento do gestor, menos corrupção, menos fraude e com isso o país, com as reformas, possa retomar os seus caminhos. Um evento como este, ele faz para isso também, na busca do treinamento, do aperfeiçoamento, no debate das políticas públicas que são fundamentais, que o direito financeiro é a base de tudo. Exatamente. Sem o direito financeiro, o gestor não tem como promover a arrecadação e, consequentemente, não terá como pagar as despesas. Ele não tem como fazer uma gestão planejada e responsável, uma vez que o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, ela está embasada em regras do direito financeiro. E todo gestor deve conhecer e ter um corpo de assessores que conheçam e dominam para que sua gestão trilhe o rumo certo. E este evento traz os maiores especialistas do país em direito financeiro, em controle externo e economia, a exemplo do ministro Veloso, que está conosco. E o nosso objetivo é exatamente levantar temas candentes que hoje permeiam a discussão no Congresso Nacional, na imprensa e em toda a sociedade. Então, creio que é o caminho para a discussão e dele retirar contribuições relevantes para que tenhamos dias melhores. Conselheiro, a gente agradece ao senhor pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias. Ronaldo Chadidi, como eu já disse no início do nosso programa, corredor, diretor da Sociedade Paulista de Direito Financeiro e vice-presidente do TCE do Mato Grosso do Sul, e lançou nesta oportunidade aqui, durante o 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, o livro A Função Social do Tribunal de Contas no Brasil. Muito obrigado, senhor, pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Olha, e você fique aí com os nossos contatos, dê a sua sugestão, ligue para o Tribunal de Contas dos Municípios, nós estamos aqui para trabalhar para você. Como eu sempre tenho dito no nosso programa TCM Notícias, é você, cidadão, que banca toda a estrutura dos poderes. Mas é importante que você participe também. Muito obrigado. Na próxima semana nós estaremos com mais um programa TCM Notícias. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri